Oi gente, eu sou a Celeste Lima, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje vai ser de comprinhas, tá? Mais um vídeo de comprinhas e foi basicamente só reposições, não foi muita coisa, mas como sabe eu gosto de sempre estar mostrando aqui pra vocês, né? Pouco ou não, pra vocês ficarem por dentro de tudo. Eu tinha itens que estavam esgotados na loja, estavam tendo procura, então trouxe o mais rápido possível, não foi muita coisa. E os itens que eu trouxe foi basicamente só itens pra cabelo que tá tendo uma boa saída, graças a Deus. E eu já tô aqui com o uniforme da loja, que daqui a pouquinho eu vou tá em fazer entregas, então já tô arrumada, né? Assim como tá indo aqui, vou organizar e fazer as entregas. O cenário de hoje vai ser este aqui mesmo, tá? Mas depois gravo naquele cantinho que vocês gostam, né? Mostrando a minha plateleira. Em breve vai ter aí um cenáriozinho mais legal pra mim tá gravando os vídeos, né? Aos poucos vão melhorando, vai ter mais conteúdo pra vocês, tá bom? Então vai ser não só no local de costume, né? Que eu gravo, mas também outro em breve aqui, hein? Então já se inscreve e ativa as notificações pra ver depois, tá? Falei um pouquinho assim, ó, mas gente, porque vai ser bem pouquinho itens e vai ser rápido, né? Pro vídeo também não ficar tão curto. E vamos começar a ver as reposições, né? Vou começar aqui, ó, por essa reposição que são as cápsulas da New Hair, que tá tendo uma saída muito boa. Vocês viram que da última vez eu trouxe quatro. E agora, ó, pedi mais quatro. Teve uma cliente, gente, que comprou três dela aqui logo pra garantir durante os três meses pra fazer o tratamento, sabe aí? Comprou o kit, comprou as cápsulas, o reparador, sério. Aí, ó, pedi quatro dessas cápsulas aqui. Também da mesma linha da New Hair. Pedi o tônico, que já tava um tempinho que eu não trazia e teve procura. O tônico capilar anti-queda. Ele também, eu já estive a vender bem dele, então pedi dois. Pedi também, da mesma linha, o spray de reconstrução, já trouxe dele. Aí, dessa vez, eu trouxe só o mesmo, porque ele é 15 em 1. Deixa eu ver aqui a embalagem. Foi só um, né, pra quem quiser comprar o kit completo. Olha só, linda a embalagem. Perfumes cabelos também. Eu acho muito, muito linda essa embalagem da New Hair, né? Toda rosinha. Reposição, olha, do kit também, que já tinha esgotado aqui na loja. Essa cliente, ela tinha comprado o último kit, né? As cápsulas, o reparador, como falei. Ela só não comprou o tônico, porque não tinha. Mas, quem sabe, né? Ela fique agora. Olha, esse kit aqui, ele contém quatro peças. Shampoo, condicionador, máscara e leave. É um kit de reconstrução. Olha, a embalagem é perfeita. E assim, tem algumas meninas que, às vezes, perguntam o valor. Eu vendi aqui ele a 55, mas teve um reajuste e eu precisei também fazer, né? E agora, vendo ele a 60, tá? Ele aqui, o liso obrigatório. Os dois estão nesse valor já, de 60. Precisei fazer. Então, pedi dois, olha, dele. Desse kit. De dois também, reparador de pontas. Esse aqui é de óleo de rícino, que aqui na loja tinha esgotado. E tá tendo procura. Só como é, a embalagem dele é bem linda, ó. O produto aqui é transparente. E ele é muito cheiroso, viu? Pense. Quem quiser ir trazer pra loja ou clientes que estiver vendo aqui também. Muitos clientes meus já conhecem esse reparador aqui. Muito cheiroso. Ele é muito bom. Ele também aqui teve reajuste, que fazia um bom tempo. Que eu já vendi a 15 reais. E agora, nessa compra, peguei mais caro. Então, precisei fazer esse pequeno reajuste. Agora, ele tá de 16 reais. E pedi dois. Deixei aqui de argã, que ele também sai muito bem. E já tinha esgotado, olha. Da mesma linha. O produto dele aqui já é amarelinho. Pense, também é muito cheiroso. O cabelo fica muito perfumado. É ótimo mesmo pra pontas duplas. E foi só dois, né? Porque eu tenho... Não tinha mais desse, mas eu tenho outras opções de reparador. Trouxe também, olha, mais máscara capilar. Porque antes eu tava sem nenhuma máscara. E agora, já trouxe opção. Eu tenho daquela duas unidades. Já vendi. Uma foi duas, já. Dela ali, que é muito cheirosa. E agora, eu trouxe essa aqui, ó. Também de um quilo. Ela aqui é de abacate. Pense. Eu já cheguei a usar ela aqui. Já usei essa máscara. E o cabelo fica muito macio. O meu cabelo, ele é pra todo tipo de cabelo. O meu é cacheado. Quando eu tava usando ela, os cachos ficavam com um volume muito lindo. Porque eu não faço fitagem, sabe? Às vezes eu enrolo assim, com a escova. Que quando ele seca, ele fica mais volumoso. Mas quando eu tava usando essa máscara aqui, além do cabelo ficar muito cheiroso, ficava com um volume lindo. E sentia que tava bem hidratado. Tem gente que já perguntou se eu uso os produtos da loja, algum kit. Eu uso, sim. Agora eu tô usando, no momento, um também que é de um quilo. Só que é o creme de pentear de hidratação. Próprio pra caixas. E vocês precisam sentir o cheiro dessa máscara. É muito cheirosa, viu? Olha, a consistência dela. Bem consistente. Gente, é muito cheiroso. Sério mesmo. Muito, muito, muito. Quem quiser trazer pra loja, alguma pessoa que queira comprar, não vai se arrepender. É muito boa mesmo, viu? Eu testei e aprovei. Eu pedi duas unidades, porque eu tenho duas ali disponíveis. Aí trouxe também essa soquinha aqui de banho, aquela de plástico, que eu tava sem. E tinha cliente procurando. Essa cliente sempre compra. Em tempos e tempo ela compra essas toquinhas, assim, pra banho. Aí eu peguei, ó. Fiquei duas logo. Essa aqui mesmo que vem com duas unidades. E os itens para cabelo foram este. Da linha Daniel Real, quase trouxe a linha completa, gente. Só faltou o óleo reparador de pontas. Que, assim, tinha nesse fornecedor, mas eu não trouxe porque tava muito, muito caro. E tem um outro fornecedor que eu compro bem mais em conta. Então, já tô me preparando pra fazer uma próxima compra. Aí, se tiver disponível nesse fornecedor, eu trago. Porque eu vendo ele aqui a 16. E lá tava caro demais, sério. Senão, eu tinha ficado com a linha completa. Mas depois, vou trazer. E, por último, mas não menos importante, eu trouxe esmaltes. Reposição. Aqui tem uma ótima saída. Eu trouxe o boxzinho, desse daqui que vem com seis. Esse aqui é a base extra brilho, tá? Pra tá finalizando. Ela não fica rosinha na unha, sim. Pedir também um boxzinho desse aqui. Que é a base casco de tartaruga. Pra tá fortalecendo a unha. Ele aqui já trouxe outras vezes. Tem uma boa saída. E, gente, olha só. Pedir box de mais esmalte desse aqui, ó. Que tem um pincel flash. Quatro boxzinho. Sério, é muito lindo. Deixa eu abrir aqui. Foi cores variadas, tá? Ele tem um efeito em gel. Olha, viu? Essa cor aqui. Muito lindo. Cada um tem um nome. Só fácil. Preto. Eu tenho alguns disponíveis. Bem pouquinha unidades. Aí já trouxe reposição. Que chegou... Deu certinho que no dia que eu fui fazer essa compra. Porque eu mesma fui na loja nesse dia. Tinha chegado a reposição desses esmaltes. Olha só essa cor. Essa aqui é a Via Láctea. Cada um tem um nomezinho. Olha. Cores variadas. Deixa eu mostrar aqui. Tem uns rosas muito lindos. Deixa eu mostrar logo aqui. Que eu já vou ficar com um. Né? Fazer uma propaganda. A minha Zantaterra. A natureza aqui, né? Olha esse daqui. Que lindo. Rosa. Pra quem gosta de rosa. Esse aqui, ó. Sirtilante. Esse outro aqui, olha. Rosa pink. A coisa mais linda. Esse aqui com essas cores. Olha. O outro box. Aqui foi mais cores nudes. No boxzinho vem seis esmaltes, tá? Vem seis unidades. Olha. Esse aqui. Essa cor amêndo. Um linduzinho. Aí foi três deste, né? Cor amêndo. Porque sai bem essas cores assim. E três deste aqui, ó. Castanho, nome. Aí sai bem. Aí eu trouxe três de cada. Deste. Vendo aqui. Esse esmalte a R$5,50. Que teve uma boa saída nesse valor. E estes aqui, eu tenho algumas unidades ali e eu venda a R$4,00. E o último box. Olha aqui. Eu vou mostrar a cor que eu escolhi pra mim, já. E foi esse aqui, gente. Olha. Eu amo rosa, né? Já dá pra perceber. Esse aqui, o nome dele é berinjela. Eu achei lindo, lindo demais. Então, já vou tá aí na chá de pitando minhas unhas, fazendo aquela divulgação. E esse aqui, olha. Que lindo também. Aí eu já trouxe uma a mais, que foi o meu. Três pra vender e mais três desse outro. Essas cores aqui saem muito bem. Por isso que eu trouxe logo três de cada. E as comprinhas foram estas. Eu acho que o vídeo ia ficar curto, né? Então, por isso que eu falei um pouco a mais, tá? Mas espero que vocês tenham gostado. As comprinhas foram estas. Foi mais item de reposição que eu tava precisando, tá bom? Mas em breve vai ter mais comprinhas. E eu vou tá trazendo novidades, né? Que é sempre bom. A gente tá trazendo novidades pra loja. E o vídeo de hoje foi isto. Então, se você gostou, já deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações pra não perder mais nenhum vídeo, tá? Porque vai chegar aí um material que eu comprei. Pra tá fazendo um cenário melhor. Pra tá gravando os vídeos, tá bom? Cada vez eu vou tá melhorando mais ainda aqui, né? No canal. E quero dizer também que seja muito bem-vinda aos novos inscritos. Chegou muita gente nova. Fico muito feliz, né? Rumo aos no inscrito. Se Deus quiser. E também, se você gosta muito de vídeos assim, compartilha aí com pelo menos uma amiga sua, tá bom? Uma amiga empreendedora, tá certo? Porque eu vou trazer várias dicas também. E o vídeo de hoje foi isto. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.